TAKUSAM DO OMOIDERI É a nova geração, porra! Entendeu ou não entendeu? Será que eu vou ter que escrever? E aí? Esse é o da DMK As piranha do doze do cica Dançando é o escurracha Ela joga a bunda Pra cima ela joga a bunda Pra baixo ela joga Joga, joga, joga Pra baixo ela joga a bunda Pra cima ela joga a bunda Pra baixo ela joga a bunda Pra cima ela joga É uma lança, um bagulho mais modelado, né? Pois esse cara vai ficar falando que carimbar Ficou em um joitinho, vou repetir uma foto de vez Carimbou? Vai carimba, vai carimba, vai carimba Vai carimba, vai carimba, vai carimba Vai carimba, vai carimba, vai carimba Bota os guarda-chuva pro alto Isso é fluxo de favela Vou sarrar O pau na bunda dela Eu vou sarrar O pau na bunda dela Eu vou sarrar O pau na bunda dela Bota os guarda-chuva pro alto Isso é fluxo de favela Vou sarrar O pau na bunda dela Eu vou sarrar O pau na bunda dela As piranha do doze do cica Dançando é o esculacho Ela joga a bunda Pra cima ela joga a bunda Pra baixo ela joga Joga, joga, joga Pra baixo ela joga a bunda Pra cima ela joga a bunda Pra baixo ela joga a bunda Pra cima ela joga É o nosso bagulho mais modelado, né? Pois esse cara vai ficar falando que carimba Ficou enjoativo Só vou fazer pra chutar uma coisa de vez Carimbou Vai carimba 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 Votos guarda-chuva pro alto Isso é fluxo de favela Vou sarrar O pau na bunda dela Eu vou sarrar O pau na bunda dela Eu vou sarrar O pau na bunda dela, bota os guarda-chuva pro alto Isso é fruto, sou de favela, vou sarrar O pau na bunda dela e vou sarrar O pau na bunda dela H.G. Webster Show my, show my, mama Show my, mama Show my, mama Show my, mama Show my, mama